Hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Beta, AirPods 2, Hero e muito mais. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Sobre o lift ecológico elétrico, o Rodrigo Gonzalez, lá do Tecnicalidade, disse que em Portugal já tem também uma linha de UberX, só no UberX, em parte da cidade, ainda não é amplo, mas já tem um Uber elétrico. A Europa já se preparando pra virar a chave da combustão pra eletricidade. E Team Beta, até o final de fevereiro, se você pedir o chip Team Beta, se você for lá no site teambeta.com.br, se inscreve, faz o cadastro e aí você vai ganhar um chip Team Beta até o final do mês, dia 28 de fevereiro. Team Beta permite, tem dois planos, você vai pagar 55 reais nos dois planos por mês, que eu acho que acredito o plano mais interessante pra gente, né, o usuário heavy de internet. E no padrãozão você já leva 10 gigas de internet. Se você virar lab, aí são 20 gigas de internet. Dobra, mesma coisa com os minutos, são mil minutos no padrão, 2 mil minutos, que é praticamente infinito. Pra você conseguir o dobro, no primeiro trimestre você não vai conseguir, mas no segundo trimestre você consegue, basicamente o que você tem que fazer é todo mês, fazer, entrar no site, fazer login no site, Team Beta.com.br, gastar os 55 reais por mês e fazer recargas acima de 20 reais, porque aí contabiliza ponto. Por que que eu tô falando isso acima de 20 reais? Porque acaba que eu pago metade desses 55 reais porque tem as promoções de recarga, entra como recarga pré-pago. Então até, sei lá, 30 reais o mercado pago tá dando 15 reais de desconto. Então você pediu 30 reais de recarga, vai pagar 15. Se pedir 50 reais, vai pagar 35. Então o que que eu faço? Eu espero pintar essa oportunidade duas vezes no mês, né, Faço duas vezes 30, ao invés de uma vez só de 55, tenho umas manhas. Então, na prática, você tem 20 gigas, 2 mil minutos por 30 reais ao mês. A qualidade é bem ok, você não vai ter vantagens como um passaporte Américas ou Europa que você tem na Claro, mas é bem ok pra nossa realidade brasileira. Tá válido só pra pré-pago, se você é controle ou pós-pago, você tem que cancelar o plano, fazer o pedido. É o mesmo que acontece quando você ganha um convite. Você tem que cancelar o plano pra fazer migração pro Team Beta. Ela só acontece a partir do pré-pago. O link tá aqui nas notas do episódio. E o grande destaque do dia fica por conta da Amazon que comprou a Eero, que é uma linha de roteadores, vou chamar aqui de hipsters. Faz um mega sentido isso pra Amazon. A Amazon tá nessa linha de tentar ser o sistema operacional da casa. Já tem os ecos. Você ter um roteador. A tendência, tô palpitando aqui, é que vai chegar um momento, vai ter... Que era aquilo que todo mundo queria, né? Todo mundo queria um Time Capsule que fosse Apple TV, que fosse HomePod. E Apple acabou descontinuando a sua linha de Wi-Fi. Parece que a Amazon vai seguir nessa linha. Tem questões de privacidade. Muita gente não se sentiria confortável em ter um microfone no roteador Wi-Fi. Acredito que deva ter um modelo sem microfone. Eu já sofri muito com roteador. Acredito que você também. Aquela coisa de... Vai tentar usar e não consegue. Falta luz, aí tem que reinicializar. Às vezes você tá lá no quarto vendo uma coisinha lá no telefone e aí não funciona. Você tem que passar pro 4G. Às vezes é na TV e aí não tem conexão. Aí você tem que ir lá na sala pra reiniciar. E com o Time Capsule, nesses 10 anos, tem sido só alegria. Não muita alegria porque o último, mais recém, deu zica no HD. Em média, um HD dura aí uns 4, 5 anos. Esse acho que durou uns 5, 6 anos. Um pouquinho acima da média, mas ainda assim é triste. Acabei levando os meus backups, os meus arquivos todos pra nuvem. E essa experiência, eu gosto muito dessa visão de que você acaba meio que confundindo a experiência online com o aparelho. Te frustra um pouco você usar. Tudo bem, agora tem 4G e aí você chaveia pro 4G. Mas quando você tá no Mac, quando você tá no iPad, o AirPort barra Time Capsule tem qualidade de produto Apple. Certamente já deu problema, já tive que reinicializar. Mas não é algo que passa, eu não consigo contar. Eu me lembro de um problema grave que tava dando IPs duplicados na rede. O DHCP tava falhando miseravelmente. Tive que desligar o Time Capsule, deixar uma semana ali pra morrer todas as concessões. Aí liguei de novo, funcionou. Foi o grande pau que deu no Time Capsule. Agora, isso deve ter reinicializado, sei lá, umas 3, 4 vezes. Isso é o que eu tenho em mente. E quando basicamente tudo hoje é streaming, basicamente tudo hoje é online, isso faz uma mega diferença. Você tem a linha do Google, você tem o Deco, você tem o Hero agora da Amazon. Você tem o Amplify, eu gosto do Amplify, ele é bonitinho. Tem um visorzinho mostrando a velocidade de banda, o que você tá consumindo na hora. Meu sonho era o Amplify. Agora, o que eu gosto mesmo é o Velop. Tem o GQT que eu chamo, não. O BigT tem Netgear com Orb. Tem o que, umas 5 alternativas hoje quando... Tem mais, tem o Synology. Mas aí já entra numa linha um pouco mais profissional. Vamos chamar aqui, nessa linha caseira. Hoje você tem que ter Mesh, tem que ter USB com HD. E até hoje você não tem isso. A última versão da Apple tem aí, sei lá, 2014. Tem 5 anos. E até hoje a indústria não conseguiu fornecer um Mesh com... Acho que o Synology tem um USBzinho, ele é Mesh e o USBzinho pra você conectar o HD. Um único, se eu tô lembrando bem. Mas essa linha caseira não conseguiu entregar um Mesh com USB e HD ainda. Você pega, por exemplo, o Amplify. Não, não, pode deixar que um dia eu coloco. Mas até hoje esse dia ainda não chegou. Boa compra pra Amazon. Faz mega sentido. Momento pra Amazon. Barra de FBs. Tá complicado. Tem a chantagem. Tem a questão de Nova York. Tá enfrentando muitos problemas. Mas a Amazon tá pensando em não abrir o quartel general lá. Cidade deu muitos benefícios. A Amazon tá fazendo pouco. A informação vazou. E teve gente comprando imóveis na cidade porque sabia que ia valorizar. A Amazon também tá lançando uma espécie de Shoptime. Um canal só de compras online e streaming. Que é o Amazon Live. Amazon.com.br live. A ideia é meio que pras marcas fazerem o streaming em parceria com a Amazon. LinkedIn também tá fazendo o seu live. Essa semana chega o LinkedIn Live. Que é pras empresas e pessoas fazerem a transmissão em tempo real. Amazon. Que também tem uma perninha ali nos jogos. Fez a demonstração do seu MMO. Primeiro jogo foi cancelado. O Breakaway. Agora tá com o segundo. Que é o New World. Seu Trump deve fazer a lei. Onde praticamente vai banir a Huawei dos Estados Unidos. O uso de tecnologia da Huawei. Não só da Huawei. ZTE também. Vai banir essa infraestrutura chinesa. Trump tá sendo pressionado pra fazer essa lei. Antes do final do mês. Da MWC. Mobile World Congress. O entendimento no geral. É que os Estados Unidos ele tá meio atrasado. Tanto é que o Trump tá fazendo. Incentivando inteligência artificial. Desenvolvimento de inteligência artificial. Tá fazendo lá uma ordem executiva. Tem a questão da conquista espacial. Por mais que tenha um Elon Musk. Que tenha um Jeff Bezos. Tem o lado governamental. O lado da NASA. China tá lá colocando o pezinho na lua. Você pode achar esse bloqueio. Não pode usar produto chinês. Um tanto quanto exagerado. Entretanto. Essa é a mentalidade chinesa. Você tem por exemplo a App Store. Tem até uma regrinha lá. Falando que você não pode competir com a Apple. Tem umas cláusulas. Que acabam não sendo usadas. De proteção da Apple. Mas via de regra. A competição ela é liberada. Na China a competição ela não é liberada. Enquanto aqui a gente tem muito ainda. Essa coisa de aplicativo. Na China o que vigora é pegar um aplicativo. E fazer do aplicativo uma plataforma. Poucos aqui do lado de cá. Conseguem transformar o aplicativo em plataforma. Na China isso aí é básico. E quando você tem essa concorrência. Quando você tem esses interesses cruzados. A plataforma bloqueia a concorrência. A maior referência aí é o chat. Na parte de imigração nos Estados Unidos. Os executivos. O Tim Cook entra nessa. Zuki, o Twitter, o IBM, Google, Amazon. Dos Dreamers né. Proteção para os imigrantes. Tecnologia depende muito dos imigrantes. Ainda nas tretas governamentais. Apple e Google na parte de lojas. Estão sendo acusados de serem coniventes. Com o governo saudita. Porque não tiraram da loja. Aplicativos que ficam traqueando as mulheres. E as impedem de sair do país. A mulher está saindo do país. E peraí. Deixa eu ver aqui que seu marido permite isso. Manda um SMS para o marido. Quando ela está usando o passaporte. Os maridos que são chamados dentro do aplicativo de guardiões. Dizem para onde que a mulher pode ir. Quanto tempo podem viajar. É uma briga boa né. Porque é a lei do país. E aí? Por causa da grana. A gente como um todo é muito condescendente com a Arábia Saudita. Coisa boa no Google. É o Google Docs que está ganhando uma API. Não tinha ainda uma API bacana para o Google Docs. Você tinha dentro do Google Apps Engine. Não. É Google Script Engine. Google Script. Você tinha acesso a algumas coisas a API. Para Gmail. Você tinha para as planilhas. Mas você não tinha para os documentos de texto. Agora você tem como inserir texto. Mover texto. Mesclar. Mudar formato. Inserir imagens. Você num primeiro momento pode até. Ah mas eu não vou mexer no Google Script. Ok. Mas o Zapier vai se conectar nessa API. Na verdade o Zapier já estava usando essa API. Agora ela só ficou pública para todos os desenvolvedores. Mas o Google já tinha liberado acesso para alguns. Aquele fim da recomendação de vídeos de conspiração já está rolando no YouTube. Como é que era antes? Você assistia um vídeo de receita. E aí pintava outro vídeo de receita. E se você estivesse assistindo um vídeo falando da terra plana. Pintava na sugestão um outro vídeo falando de terra plana. Agora isso não vai mais acontecer. Você vai estar lá vendo terra plana. Vai pintar vídeozinho de receita ou qualquer outra coisa. Se você for inscrito no canal. Você vai conseguir. Funciona. Vai conseguir ver. O vídeo não está bloqueado. Vai por hora continuar tudo do mesmo jeito. O Google falou que esse é o primeiro passo para uma tecnologia mais humana. O Google está procurando um chefão de engenharia de hardware para wearables. E também para design de wearables. Hoje o que a gente tem de wearables são os Pixel Buds. Se o Google está criando essa infraestrutura. Quer dizer que o Google quer apostar nisso. Tem a questão dos smartwatches. Tem o Google Glass. A Microsoft está prestes a lançar o HoloLens 2. Deve acontecer na MWC. Quando uma empresa cria algo assim. Um cargo assim. Mostra o foco. A Apple não está criando um chefão de AR. De realidade aumentada. Mas está criando um chefão de marketing para a realidade aumentada. A gente pode até entender que a Apple tem um AR kit bacana. Mas não conseguiu fazer expandir o uso. A adoção desse AR kit. Então precisa de propaganda. Precisa fazer mercado. Precisa de marketing. Que é mais de Google. No Chrome. Você vai poder passar o mouse em cima da aba. E ter um preview da aba. Isso é legal. E você vai conseguir usar os controles multimídia do teclado. Para tocar. Da pausa. Voltar. A avançar. No Gmail. Quando você fizer um botão direito. Em cima de um item na lista. Você vai ter mais opções. Coisas simples como responder. Você não tem hoje em dia. Já está no ar para alguns usuários. Mas a partir do dia 22. Começa a chegar os demais. Samsung. Mas ele brincando de novo. Com o The Future Unfolds. Com o dia 20. Tem evento. Além de um novo S10. Espera o tal telefone dobrável. Esse vídeo praticamente confirma o telefone dobrável. De Facebook. Comprou uma startup de móveis. Você está em uma loja de móveis. Tira a foto de um móvel. Ele vai achar outras coisas que combinem. Outras sugestões similares. Bem pouco provável que o Zuck entre no mercado de móveis. Se bem que ele vai saber. Mas isso é muito afim com a ideia do Facebook. Pegar uma imagem. Entender aquela imagem. E achar coisas similares. E A na verdade é muito disso. E A é você achar coisas similares. Classificar as coisas. Ao invés de dizer aquilo que você quer. Você mostra exemplos do que você quer. E ele sai achando. Catalogando. De Apple o que a gente pode comentar. Papinho rolando em cima dos AirPods 2. Que vai ter uma coisinha de saúde. Vai ter um som melhor. Uma textura. Para não escorregar tanto. Aliás isso era uma... Quando vieram os AirPods. Ah não. A gente vai perder. E eu não vejo as pessoas falando que perderam os AirPods. Tudo bem. Já caiu. Já foi difícil de achar. Também me lembro uma vez. Que caiu no escuro. Na escada. Foi pior. Caramba. Cadê? Os AirPods tive que voltar para procurar. Certamente tem casos de perdas. Mas a sensação que eu tinha. Era que seria muito mais do que realmente foi. Você fala até que poderia vir em duas cores. Mas ainda sem data. Data só. Por AirPower. Até o meio do ano. De iPhone. Rola o papinho. Que vai continuar do mesmo jeito. Ou seja. Com Lighting. Não viria com USB-C. Viria com o mesmo recarregador de 5 watts. Caixinha dos AirPods. Pessoalmente acho que faz mais sentido. Colocar o iPad como um computador. E deixar o iPhone como um smartphone. E assim com Lighting. E espero que a Apple não coloque USB-C. Embora muita gente queira USB-C. Eu espero que a Apple não coloque USB-C no iPhone. Que ela seja a Apple. E remova a USB-C. Faça um dispositivo sem portas. O único desafio para isso. É que acaba que o iPhone é um aparelho premium. E você tem a questão do microfone. Se você grava vídeo com os AirPods. Você sabe que o som não vem dos AirPods. Porque acaba tendo lag. Ele não consegue sincronizar. Quando você está tocando um vídeo. A tecnologia parece uma bobeirinha nos AirPods. Mas tem uma tecnologia que mede a latência. Mede o atraso. E sincroniza o tempo para chegar até o seu ouvido com o vídeo. Quando você está gravando. Você tem que resolver esse problema também. Hoje o único aplicativo que consegue fazer isso mais ou menos. E bem mais ou menos. É o Filmic. Você não vai usar câmera no iPad. A câmera é do iPhone. Então teria que resolver. Caso alguém queira usar um microfone com uma qualidade melhor. Um microfone externo. Teria que resolver essa questão. Vai ser por cabo? Vai ser Bluetooth? Como é que resolve o atraso? Essa tecnologia do Play teria que estar também na hora da gravação. E eu acho que remover a porta é uma coisa bem Apple. Ela não arrancou o disquete. Colocou o USB. Arrancou o drive de CD. Arrancou as trocentas portas. E colocou tudo USB-C. Acho que para o iPhone você já tem smartphones assim hoje em dia. Já pular para uma tecnologia sem portas. Ser de fato sem fio. Face ID tem uma patente mostrando mais segurança para o Face ID. Basicamente. Sabe aquelas máscaras que enganam o Face ID resolver o problema dessas máscaras? Hoje você tem duas leituras. Você tem a leitura 3D e a leitura com infravermelho. A Apple estaria colocando mais uma leitura. Na verdade outro tipo de iluminação. O Fluid e o Depp. Meio que 2D e 3D. Pensa mais ou menos assim. Outra patente também da Apple é para carros. Para você destravar o veículo com biometria. E aí já sabe quem está dirigindo. Já pode configurar. Cada um tem a sua rádio preferida. Ajuste de banco. Um carro família. Falando de Face ID. Estaria sim indo para os Macs. É uma questão de tempo. Vamos combinar. Já teria aí alguns protótipos. E não só de Face ID. Também de tela sensível ao toque. Mac com touchscreen. Pode ser que eu acabe me rendendo a essa ideia. Acabe gostando. Mas hoje eu diria que eu fico imaginando. A tela toda engordurada. Eu lembro daqueles cabsudos. Aqueles monitorzões. Ainda de tubo catódico. Ia mostrar alguma coisa para alguém. A pessoa encostava o dedo. Meio delicado. Tirava o dedo. Ficava. Você via o RGB. Era. O que mais de Apple? Smart Battery Case. Para os novos iPhones. O XS. O XS Max. O XR. Foram homologados pela Anatel. Apple se enrolando em questões trabalhistas. Não legais. Mas no ambiente de trabalho. As condições de trabalho. Que seriam por medo. Cobrando das pessoas. Não aquele clima amistoso. Aquele clima meio Amazon. Que se fala que tem nos depósitos. Isso seria na parte de mapas. Não chega a ser da Apple. Propriamente tal. Mas um braço. Na Apex System. Que cuida. Da galera que faz o mapeamento para a Apple. O contrato de trabalho padrão. É de um ano. E a galera. Não chega a completar um ano. Se você tem curiosidade. Sobre o Gorilla Glass. Tem um vídeo. Aqui. Que mostra um tour. Por dentro. Na fábrica do Gorilla Glass. A Corning. Que caso você não saiba. É centenária. O vidro da lâmpada de filamento. Do Thomas Edison. Foi desenvolvido pela Corning. Acha que é fácil fazer vidro? Vai lá. E é bacana o processo. Como eles fundem. Por resfriamento. As camadas de vidro. Aqui. Nas notas do episódio. O que mais que a gente pode falar? As vendas de iPhone. Você sabe. Estão assim e assim. Lá na China. As vendas estão caindo. Duas vezes mais rápido. Do que no resto do mundo. Mas por outro lado. A gente está gastando mais. Nos aplicativos. Até. Talvez. Por causa das assinaturas. Em média. Hoje se gasta 79 dólares por ano. Foi subindo. Em 2015 eram 33. Aí 2016, 47. 2017, 58. E agora chegou a 79 dólares. Falando de música. Tendo em vista o Grammy. Thank You Next. Ariana Grande. Quebrando os recordes. Do Apple Music. Álbum mais ouvido. Nas primeiras 24 horas. Tinder. E Grindr. No Reino Unido. Estão sob suspeitas. Na questão da verificação de idade. São aplicativos. Para maiores. De 18 anos. E tem gente de 8. E já foram identificados. 60 casos de abusos. Em cima desses menores. Aliciamento. Sequestro. Agressão. O Bumble. Que é um aplicativo. A lá Tinder. Está lançando a sua versão do Boost. Do Tinder. Que é o Spotlight. No Brasil dizem que é o POF. O maior concorrente do Tinder. Tem aquele Happen também. Mas nos Estados Unidos. O que escola junto do Tinder. É o Bumble. Aqui no Brasil. CPF. Deve se tornar o documento único do governo. Vai conseguir atendimento. Sem precisar do PIS. O PASEP. Habilitação. Certificado de Reservista. Carteira de Trabalho. Bolsonaro deve assinar o decreto. Oficializando o CPF. Como documento único. Para o governo federal. É meio que a continuação. Daquele processo. Do documento nacional. De identidade. BNI. Que pegava os três. O CPF. O RG. E o título de eleitor. Mais foto. E também a biometria. Anatel disse que em 2018. A gente teve 3% menos. Linhas de celular. 7 milhões a menos. Vivo continua sendo a líder. De número de clientes. Claro. E team brigando pelo segundo lugar. E pós-pago crescendo bastante. Ainda que a liderança seja do pré-pago. 56% das linhas são pré-pagas. Quem mais cancelou linha. Foram exatamente as linhas desligadas. Foram as pré-pagas. E também com 56%. Hoje os planos são 4G. Já fazem uso da tecnologia 4G. Anatel também disse que. As reclamações. Em cima dos serviços de valor. Agregado. SVA. Que é. Contrato aqui. Backup. Mano que você recebe aqueles SMS. Caiu bastante. Que isso seria devido a melhora. Na qualidade. Desse atendimento. Por parte das operadoras. De jogos. Pubg. Foi o 2018. Melhor jogo. Pelo Steam Awards. Você que está aí no Apex Legends. Acharam já referências. De. Modo dupla. E solo. É. Pubg. Barra. Fortnite. Hoje. A Blizzard. Activision. Que está lá. Assim assim. Deve mandar embora. Centenas de funcionários. Quem também está ruim das pernas. Na verdade. Abriu falência. Foi a Mars One's Ventures. Lembra daquela empresa. Que estava abrindo inscrições. Para ir para a Marte. Você se inscrevia. Era só de ida. Seriam 100 pessoas selecionadas. Pois é. Abriu falência. Na Suíça. Isso já era meio que esperado. Porque nunca teve um plano concreto. Elon Musk é doidão maluco. Mas tem lá mais ou menos um plano. Para a coisa acontecer. O CEO da empresa. Falou. Não. Não. A gente está vendo aqui. Vamos ver o que faz. Estudando alternativas. Tem um novo meme. O Will Smith. De Aladim. Merece mesmo algum meme. E Ricardo Boechat. Requescate. Empate.